Oi, vim pegar o seu brinde. Bom dia, posso falar com o senhor sobre o nosso projeto da Unicef? Não, desculpa, eu tô com pressa agora. Você sabia que a cada sete crianças na África, seis e meio não tem o que comer e seis não tem como beber água diariamente? Eu não sabia disso, mas é que eu realmente... Você sabia que com apenas um real por dia, o senhor ajuda... Mas eu não tenho dinheiro aqui pra pagar... Bom dia, você gostaria de ouvir sobre o Greenpeace e as maravilhas que eles vêm fazendo por todos nós, 40 anos de história? Ei, 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 tá me vendo aqui não? Tô falando com ele aqui. Ele já tava desgarrando, você sabe que você já tinha perdido ele, ele tava quase indo embora. Deixa o papai trabalhar. Greenpeace, hoje eu ouvi falar. Eu conheço o Greenpeace, é que eu tô com pressa. Desculpa, eu não queria falar nada não, mas eu tô pedindo contribuição pra salvar crianças que estão morrendo com fome e com sede por um real. Você tá pedindo quanto? Três. Para salvar o globo terrestre do extermínio absoluto. É mais caro e não salva nenhuma criancinha. Ele salva... Você salva o quê? Pombo? Eu salvo criança, ele salva pombo. Eu salvo planeta Terra, idiota. Sem planeta Terra não há nem criança pra passar fome, não há nada. Você tem que salvar a Terra pra depois pensar... Mas é a escolha do senhor. Se você quer salvar uma criança que tá morrendo, magrinha, tadinha... Ou a Foquinha, bonitinha, do olhinho amendoado, branquinha do bigode. Olha o bigodinho dela. Eu tenho um ano em peso de uma criança de quatro meses antes de nutrir e ter white. Aí tem essa lisfartejada na lasca, sangue escorrendo naquela branquitude. Oi, tio. Oi, tio. Eu sou a Ludmilla. Ei, eu tenho 15 irmãs. Ah, não. Me esqueci que Ariel e Cláudio morreram agora há pouco. Mortas pelo bicho rosto. Só morreu. Gente, tô tentando falar com vocês. Eu não tenho dinheiro aqui. Eu não posso pagar. Eu vou passar aqui amanhã de novo. Vocês não querem tentar de novo, não? Eu entendo isso. As porra dos médicos sem fronteira. Filha da puta do caralho. Ah, não. Peraí. Aquilo ali é palhaço. Aquilo ali é os doutores da alegria. Ah, é isso que o mundo precisa agora, de mais palhaço. Vem aqui, ô filha da puta. A Foca tá preta por causa do petróleo. É o sofrimento. Ai, meu Deus. Mas se não ajudar o Thiago, ele vai morrer de forma lenta e dolorosa. Não, não. Peraí. Aqui já está... Aqui já morreu. Aqui já faleceu. Aqui não tá legal. Ela tá sofrendo. Ai, gente. Eu quero ajudar todo mundo. Eu quero ajudar todo mundo.